Um que vai pra mim, tá com a traca e não pulei, mas eu... Me sonei, separei, vi quem não era amigo Anjos e demônios sussurravam o ouvido Um lado me falava, nega o dedo no gatilho E o outro me dizia muita calma E desde o ventre da minha mãe, já tá no escrito Fazer o prazer, o mundão tá poluído Foi entre milhões que nós foi escolhido História de gigante não cabe no livro Eu vim como Davi, errou de gigante Fiz o meu império, obrigado fã